Então vamos para o ranking aí da galera que ganhou seguidores aí da Fazenda, né? Caraca, vocês vão se surpreender, hein? Olha só. Vamos lá, né? Raquel, 3.694.484 mil seguidores. A Raquel que ganhou, né? Esses seguidores todos aí na Fazenda. Já o Lucas aqui, ele ganhou aí, ó, 1.204.964 mil seguidores. Já que ganhou 1.264.014 mil seguidores. Descendo mais um pouco aqui, ó, a gente temos aqui, né? A Natália com 711.206 mil seguidores. O André ganhou 704.774 mil seguidores. A Nádia, né? Ganhou aí uma galera, né? 577.449 mil seguidores. A Márcia Fuga ganhou 575.451 mil seguidores. A Cariuxa ganhou 491.966 mil seguidores. A Alisa X ganhou 444.998 mil seguidores. E agora vamos aqui, Cali Fonseca com 4.428.861 mil seguidores. A Simeone ganhou 355.528 mil seguidores. A Jenny ganhou seguidores, 227.677 mil seguidores. Aqui o Yuri ganhou 167.362 mil seguidores. Tonzão aí, ele ganhou 97.195 mil seguidores. O Henrique ganhou 72.241 mil seguidores. Aqui a Lili Nobre ganhou 66.668 mil seguidores. O Radamask ganhou 62.927 mil seguidores. O Sander, 37.972 mil seguidores. O WL, por incrível que pareça, não ganhou nada, né? E foi o quarto lugar. Ele ganhou só 12 mil só e 500 seguidores. O Laranjinha ganhou 9.645 mil. E o Shaik ganhou só 1.404 mil seguidores. Já a grande surpresa foi o César Black, né? Que não ganhou nada. Aliás, ele perdeu 84.398 mil seguidores do César Black. Perdendo seguidores aí nessa temporada da Fazenda. Seguidores que ele ganhou no Big Brother, ele perdeu tudo. Alguns surpreendem mesmo, né? Principalmente o Black ali, né? Meu Deus. Foi perder seguidor. Você é doido, Black. Tem que entrar em outro real pra se limpar aí, né? Aí vem a Grande Conquista. Entra na Grande Conquista e tenta ser uma pessoa boa pra limpar seu nome.